Foi Jesus quem comprou eu e você nessa terra Pra gente ser a sua igreja aqui pra ir morar no céu Pois foi a preço de sangue que Jesus nos comprou Quando lá no Calvário ele mesmo se entregou Pois só Jesus é o único, exclusivo e suficiente salvador Da sua igreja ele mesmo aqui comprou Pois só Jesus é o único, exclusivo e suficiente salvador Da sua igreja ele mesmo aqui comprou Pois só Jesus é o único, exclusivo e suficiente salvador Da sua igreja ele mesmo aqui comprou Pois foi a preço de sangue que Jesus nos comprou Quando lá no Calvário ele mesmo se entregou Pois só Jesus é o único, exclusivo e suficiente salvador Da sua igreja ele mesmo aqui comprou Pois só Jesus é o único, exclusivo e suficiente salvador Da sua